ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Idosa de 85 anos morre ao saber da morte da neta, vítima de explosão na Zona Leste da capital. Ministério Público do Estado tenta derrubar na Justiça aumento do IPTU. Detento ligado à facção criminosa Família do Norte é morto no presídio do Puraquequara. Princípio de incêndio em fábrica do Distrito Industrial para a linha de produção. E ainda, troncos de madeira nos rios da região colocam embarcações em risco. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Foi enterrado hoje à tarde o corpo de uma das vítimas da explosão na Zona Leste da capital. Flávia Hoyos morreu ontem. A avó dela recebeu a notícia da morte da neta hoje e também morreu. Ela teve uma parada cardíaca. O velório foi nessa igreja no Aleixo. Flávia Hoyos, de 28 anos, teve queimaduras em 85% do corpo. A morte dela causou outra tragédia na família. A avó, de 85 anos, quando soube, teve uma parada cardíaca e morreu. Flávia morava nessa casa, que fica a 200 metros do local onde o tanque de gás tombou e causou a explosão no Tancredo Neves. Segundo moradores da área, Flávia Hoyos e a filha dela, de 2 anos, estavam dentro da casa. Com o impacto da explosão, ela sentiu uns tremores. Veio aqui para frente verificar o que havia acontecido. Foi quando o fogo passou e ela e a criança acabaram atingidas. O pai e a outra criança não chegaram a sair, graças a Deus. E aí ela foi levada para o pronto-socorro ainda consciente? Foi, foi sim. Quando chegou lá, que ela viu a filha gritando de dor, né? Então ela desmaiou e não acordou mais. A filha dela teve queimaduras em 85% do corpo. Ela abraçou a filhinha dela, né? Para proteger. Aí quando ela passou mais o fogo, ela levantou, deu a bebezinha dela para outra pessoa e saiu correndo, em desespero. Toda queimada. A menina e outras oito pessoas continuam internadas. Quatro em estado grave. Hoje, na área da explosão, técnicos recuperavam a rede de energia elétrica e faziam reparos nos portões das casas. As folhas das árvores queimadas indicam que o fogo foi longe. A empresa responsável pelo transporte do gás lamentou a morte de uma das vítimas e diz que tem dado assistência aos prejudicados. Tivemos, lamentavelmente, um óbito ontem. Era o que a gente não desejava, não esperava, mas aconteceu. Mas vamos ficar próximo das pessoas, ajudando no que for preciso. Pode ter certeza disso. Seu Raimundo teve a casa destruída e agora mora de aluguel, pago pela empresa. Mas está preocupado com a reconstrução da moradia. Pelo fato da explosão, eu acredito que precise ter um laudo técnico para sustentar a credibilidade da construção na frente também. O laudo sobre o que causou a explosão deve sair em até 30 dias. Uma máquina pegou fogo e causou um princípio de incêndio na manhã de hoje em uma fábrica do Distrito Industrial. Uma das linhas de produção parou. Ninguém ficou ferido. O princípio de incêndio foi às 8 da manhã. Os funcionários foram retirados do local. A máquina de solda líquida do setor de produção desta empresa de aparelhos eletroeletrônicos no Distrito Industrial pegou fogo. Os brigadistas da empresa conseguiram conter as chamas antes da chegada do corpo de bombeiros. Quando nós chegamos aqui, o fogo já havia sido controlado. Aí nós só fizemos a vistoria, verificamos a situação do prédio, se tinha algum problema, se tinha mais algum foco de incêndio, mas foi constatado que não houve realmente danos. Verificamos lá o prédio, fizemos a vistoria, mas está tudo tranquilo. Apesar do trabalho rápido dos brigadistas de incêndio, o expediente aqui na empresa foi suspenso até amanhã. Ninguém ficou ferido. A empresa não se pronunciou sobre o caso. A polícia prendeu um homem acusado de estuprar a enteada de 9 anos. Ela disse à polícia que era ameaçada pelo padrasto. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. Foi isso mesmo que aconteceu, Marcela. Segundo as informações do boletim de ocorrência registrado na 10ª CICOM, a garota estava em casa com o irmão e o padrasto, quando o tio dela estava chegando na casa da família e percebeu que algo estava errado. A residência estava toda fechada e as luzes estavam acesas. Aí ele decidiu entrar por trás e, por uma brecha, avistou o padrasto da menina praticando atos ilícitos na enteada de 9 anos. A polícia foi acionada e ele foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e, logo em seguida, encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. E as reclamações no Procon cresceram 18% nos dois primeiros meses deste ano. O aumento nas contas de energia e telefonia, além de problemas com cartões de crédito, lhe deram as queixas. Elas são as campeãs de queixas. Eu pagava em torno de 600 e 700 reais. Agora veio 1.153. Um absurdo. Chegou a notificação para a gente de 2.418 reais, que eles querem que a gente pague por uma conta que não existe. Problema semelhante aconteceu com o seu Jorge. Ele pagava uma taxa de, no máximo, 10 reais, mas foi surpreendido com a conta deste mês. Quando não iam deixar, eu ia buscar lá na Mano Energia, e agora veio uma multa de 1.140 reais, eu achei que estava errado. As queixas cresceram ainda mais depois do reajuste tarifário. Só as reclamações de cobranças indevidas e abusivas da conta de luz aumentaram 11% nesse primeiro bimestre. Foram 2.287 reclamações só nos dois primeiros meses deste ano, contra 1.927 registros no mesmo período do ano passado. Um aumento de 18,68% no número de reclamações. Envolvendo a questão de uma cobrança indevida, de uma conta que foi enviada para a residência do consumidor, sem ele ter feito a questão própria do atendimento em si. Mas a grande campeã de reclamações nesses dois primeiros meses do ano é o serviço de televisão a cabo. Foram 297 queixas até agora. Um acréscimo de 21% em comparação ao ano passado. André está nessa estatística. A insatisfação dele é porque a empresa não cumpriu com o contrato. O pacote era R$ 189,00, R$ 189,90. No primeiro mês eles já cobraram R$ 213,76. No segundo, R$ 287,22. E no terceiro, R$ 289,00. E como não me deram nenhum tipo de retorno, eu tive que vir aqui procurar pelos meios judiciais, porque isso é um abuso, um absurdo. Má prestação dos serviços de telefonia e problemas com cartões de créditos também foram responsáveis pelo aumento da insatisfação dos consumidores do Amazonas. A multa para quem desrespeitar os direitos do consumidor pode chegar a R$ 3 milhões. Infelizmente, os abusos acabam acontecendo, as pessoas não têm os parâmetros necessários e alguns empresários acabam passando dos limites. O consumidor que achar que foi lesado deve procurar o PROCON na Avenida André Araújo, no Aleixo, para registrar a queixa. É preciso fazer o agendamento pela internet ou por telefone. O Ministério Público entrou na Justiça contra o aumento no IPTU. Para os promotores, o reajuste é abusivo. A comissão é formada pelo Ministério Público Estadual, a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Amazonas e outros órgãos de defesa ao consumidor. Eles querem suspender a cobrança do IPTU. Os motivos são denúncias dos contribuintes feitas à comissão sobre a cobrança abusiva do imposto. Eles questionaram também os cálculos feitos pela Secretaria Municipal de Economias e Finanças para medir o valor predial. O IPTU teve reajuste de 32%. O preço aumentou devido à Lei de Planta de Valores Prediais, que corrige o valor do metro quadrado, e a correção monetária da inflação. A comissão apresentou pelo menos três casos. Em um deles, o contribuinte que pagava no passado aproximadamente R$ 1.600. Este ano, o valor cobrado foi de quase R$ 8.000, cerca de 600% a mais. O contribuinte não recebeu essa informação adequada de que está lá no decreto, que ele podia inclusive impugnar até o meado de abril, até o dia 15 de abril, ele poderia rediscutir esses valores, enfim. Mas ele tem que recolher uma taxa para isso. Independentemente disso, a gente quer que o município de Manaus realmente comprove que a base de cálculos está correta. O contribuinte recorreu à prefeitura e teve o valor alterado. Mas o MPE acusa a prefeitura de não divulgar a data limite de impugnação dos valores cobrados, que vai até o dia 14 de abril. Soubemos também que a Assembleia Legislativa recebeu vários tipos de denúncia em relação ao aumento abusivo no carnê do IPTU. E da mesma forma, assim como procuraram a Assembleia Legislativa, procuraram também a OAB, através da nossa Comissão do Consumidor. E a Comissão do Consumidor passou para nós, da diretoria, a situação do aumento abusivo do IPTU. Apesar dos casos de aumentos abusivos colocados hoje na reunião, a Secretaria Municipal de Economias e Finanças afirmou que são casos isolados e que na próxima semana devem mostrar ao Ministério Público as contas que fizeram para realizar o reajuste. Então nós tivemos 70 mil casos que foram pagos sem reclamação. E três casos são os casos que foram apontados. Nós achamos que é um universo muito pequeno para tomar uma medida como essa. Mas na segunda-feira, com todo o respeito, nós vamos trazer todos os argumentos à promotoria e à OAB para avaliar. 70 mil pessoas pagaram e, se tivesse imposto abusivo, elas teriam reclamado. Hoje, Manaus tem cerca de 500 mil contribuintes. A comissão entrou com o pedido de liminar na manhã de hoje e deve receber resposta em até 30 dias. Daqui a pouco, troncos de madeira nos rios da região colocam embarcações em risco. E ainda, detento é morto no presídio do Puraquequara. Já, já. Tchau. 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 Tchau.